Que frio Minha mãe chorando, gente Bom dia São 5 horas da manhã Dorme Dorme de cabeça Espontânea Vem Mora tomar um rio Vem lá Vem lá Vem lá Dorme de cabeça Vem lá A gente vai Привет O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E é um aberto É tudo que é que você tem Eu estou esperando Eu estou esperando Eu não posso fazer Se você não me Não, não, não Não, não É chiaramente Não Está bonito A loja AAM É É A E aí, chegamos na academia, ela nem abriu ainda, falta 7 minutos, já está focada, hein, amor? E aí, chegamos lá. 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 E aí 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 vai comprar as coisas e dá tempo, porque a gente vai abrir 11 horas só, dá tempo de fazer também, e a gente vai lá agora, vamos de moto, gente, tá um frio, um frio, vou me agasalhar bem, porque não compensa a gente ir de carro, né, porque é um pouco longe, e aí vai gastar mais gasolina, então a gente vai de moto, nossa, eu tô com um negócio no olho, o que será que é isso? Então é isso aí, gente, vou me arrumar aqui, pra gente já ir. Tamo saindo agora de casa, coloquei uma blusa aqui do Daniel, porque tá frio, eu não tenho jaqueta, assim, grossa, né, e a jaqueta que eu tenho, ela passa o frio por dentro, aí é muito gelada, aí eu coloquei uma blusa minha por baixo e uma jaqueta dele, bora lá. Gente, chegamos aqui no mercado atacado, a gente veio na Espanha, não tem vontade de ir no banheiro, é açaí, é açaí, é açaí, gente, a gente veio no açaí, errei o nome, eu confundo, e eu não costumo comprar aqui não, mas é o mercado mais perto de casa, né, atacado, aí vamos ver o preço, né, das coisas. Aqui na entrada já tenho, vou pegar um pra ver os preços. Olha só as promoções, ó, o leite, o desinfetante, o sabão em pó tá em promoção, tô precisando comprar. refrigerante, olha, R$2,69 tá barato, carne também, creme de leite tá R$3,10, tá num preço bom, né, o preço dele, né, não tá em promoção não. Gente, vamos pegar o papel toalha porque estamos necessitando, né, olha amor, tem esse de cima também, ah, é a mesma coisa, tá R$3,99, tem esse snob aqui, ó, tem que dar uma olhada no tanto de folha, né, esse snack aqui eu já comprei dele e eu não gostei muito não. Vamos levar desse daqui mesmo, gente, tá R$3,99. Aí, gente, vamos pegar um saquinho de arroz desse pequeno, né, pra fazer o teste, né, porque não dá pra gente levar o do grande e, apesar que se sobrar a gente come, né, mas aí a gente, como é pra vender, a gente vai aos poucos. Pega o prato fino, né, eu gosto do prato fino, só que eu acho que o normal não tem dele, do pequeno, só tem esse daqui, ó, integral. E agora? Mas é que o prato fino, ele rende bastante, né, e ele é bem soltinho. Arroz que a gente costuma comprar não tem aqui, que é o prato fino, né, é, então, lá em casa tem, eu vou usar o de casa e depois eu compro pra mim. Eu vou usar separado, né, só tem do grande aqui, o grande tá R$24,30 aqui, ó, não vou levar do grande não, lá em casa tem, eu vou usar o daquele lá mesmo. Agora eu vou pegar o frango. Tem uma coisa aqui que a gente tá precisando, que lá em casa não tem, na verdade quebrou e já jogou fora, que é isso daqui, ó. Só que o nosso vaso, ele é quadrado, e aqui só tem redondo, é muito difícil achar quadrado. Quadrado assim, aqui na ponta ele, tipo, é meio reto, né, não é esse redondinho. Não tem. Vou pegar um vinagre aqui pra lavar o frango, né, deixa eu ver qual que tá mais em conta. Esse daqui, ó, costumo usar desse daqui mesmo, tá R$1,55. Ó, amor, põe aí. Acho que é o mais baratinho que tem. Tem de R$1,65, só que eu não conheço a marca, mas daí tá mais barato, eu já conheço. Tem esse castelo aqui também, tá R$2,19 e já usei desse daqui, é muito bom. Tem outros preços aqui também, que é o de maçã, né, de arroz, vinho branco. Agora nós vamos pegar óleo, a gente não conhece esse mercado, então vai ter que procurar. Antes de pegar o óleo, a gente vai pegar uma pasta pra gente, que a nossa acabou, tá acabando, né. Tá barato o quê? R$8,59. Eu acho que a gente pagou R$7,99. É, tá caro, não tá barato não. Pega aí o que a gente usa. Felizmente vamos ter que levar dessa daqui, ó, porque não tem o que a gente usa. Agora vamos tentar achar o óleo. Eu acho que é nesse coído. Aqui, achei. Óleo. Olha, tá barato o óleo, R$5,15. Baixou bastante, né. Ó, R$5,09 também. Acho que ir pra lá tá mais barato ainda. R$5,05. R$5,05. Esse Vitaly aqui, não sei se eu já usei. Eu vou levar o do... R$5,05. Ó, tem R$5,15, R$5,09. Vou levar desse daqui, ó, leve. Barato. Vou levar o... Tem que separar as nossas coisas das coisas de trabalho, né. Agora vamos pegar macarrão e depois pegar molho, né, também. Ó, achamos esse daqui da Adria por R$3,89. O preço ali, ó. R$3,89. Deixa eu ver se tem mais barato. Aquilo ali é bom também, né. Tem mais barato aqui, amor. R$3,69. Vamos pegar esse daqui. Se tiver de outro mais barato, a gente leva. Gente, até tem mais barato. E a gente já usou. Dessa marca. E dessa marca. Só que... Vamos levar daqui lá mesmo que é melhor. O Daniel vai pegar dois molhos ali. Tá R$1,65. Dessa marca aqui que a gente já usa, né. Olha, gente. Tem açougue aqui. Novidade. Quando a gente vem aqui, não tinha. Legal. Aqui não. Aqui não tinha, não. É. Legal, né. O creme de leite, gente. Olha só. O que a gente costuma comprar. Tá R$3,19. E meu atacadão é a... Pra ganhar desconto é a partir de seis... De três unidades. Aqui já aumenta. Já é seis, né. Só que tem esse daqui que tá em promoção. Olha, ele tá R$2,99. E é desse presidente. A gente nunca usou. Mas a gente sabe que essa marca é muito boa. Vamos levar dele mesmo. Vou levar três. O leite condensado aqui, ó. Tá barato. R$5,29. Né, mano? Baratinho, né? Gente, vocês desculpam a minha afungação aí. Que eu tô com a rinite atacadérrima. Meu remédio de rinite acabou. Então... E quando eu acordo muito cedo assim... Eu não suporto o cheiro. Eu não suporto o cheiro, gente. Cheiro de desodorante. De perfume. Já... Sabe? Cheiro de café. E aí eu já fico atacada. Só de acordar eu já fico... Minha rinite fica atacada. Então... Vocês desculpam a gente, tá? Agora vamos pegar o frango, né? Vamos pegar dois quilos de peito. Tomara que a gente ache um preço bem legal. Vamos pegar o peito sem osso ou o filé saçando. Aqui tá uma bagunça, olha só. Não tem nada ali. Ali a moça tá abastecendo. E tem esse filé de peito aqui. Tá... O quilo tá R$10,49. Deixa eu pegar desse mesmo. Gente, o peito de frango tá muito congelado. E a gente precisa pra agora. A gente vai cozinhar agora, né? Tem que ser descongelado. Então a gente vai ali no açougue. Tem que pegar a margarina, né? Vamos ali no açougue pra ver se tem descongelado. Se tiver já... Já é bom, né? Já é ótimo. Vamos pegar a margarina aqui. Ó, da Vigor tá R$6,39. Que a gente costuma usar, né? Claybon, a gente só usa pra trabalhar, né? Pra untar o saquinho lá pra colocar o brigadeiro. Tá barato, R$5,00. Quali R$8,25. Tá barato prestar o preço bom. Essa BCL, não gosto dela. Tá em promoção. Essa Dualis aqui é horrível. Não tem gordura, parece. Sei lá. Vamos levar a essa Vigor. R$5,85. Tá bom. Gente, olha só. Aquela placa amarela grandona ali. O peito sem osso tá R$13,00. Então vou ter que pegar congelado. Porque eu acho que aqui também no balcão deve estar congelado, né? Vou pegar congelado lá. A gente, sei lá, dá um jeito. Pra descongelar. Vou pegar desse carrinho aqui mesmo. Nem sei de quem é esse carrinho. Se é de cliente, se é de funcionário. Vou pegar desse daqui mesmo. Ó, vamos levar esses dois. É. Esse de R$10,00 e esse de R$9,00. Tá bom. Vamos pegar duas cebolas. Vamos pegar duas cebolas ali. Nem sei quanto que tá o preço. Tá lá do outro lado. Do lado do cara ali. Nossa, as coisas da feirinha aqui tão bonitas hoje, hein? Ó, a cebola tá no preço bom. R$3,49. Tá bonito essa daí. Vamos levar uma batatinha doce pra tomar café, né? Tá R$2,98. E eu gostei de vir no mercado esse horário, gente. Tá bem vazio. Olha o ovo. Ovo vermelho. 10 unidades, R$9,59. Ó, o de 20 já tá R$19,00, né? O de 12 unidades branco tá R$9,98. Deixa eu ver esses outros aqui. De codorna tá R$5,00. R$14,60 esse daqui. Só que fala grande, só que é pequeno, ó. Pelo tamanho é pequeno. Gente, agora vamos pegar uma batata palha. Ó, essa daqui tá R$11,80. Só que ela tá um pouco escura, né? Tem essa de R$12,50. Ah, tá. Ela é mais fininha, né? Acho que eu vou ter que pegar essa daqui. Ela é um pouco escurinha. Tem as maiores aqui embaixo. Que é de 800 gramas. Aquela de R$16,00 ali é quantos gramas, né? 400. Mas não dá pra ver como que ela é. Essa daí é quantos gramas? Não. Ah, 400. Ah, vamos levar dessa. Essa daqui? É. Vira, vê se tem alguma... Não dá pra ver. Vou levar dessa mesmo. Ah, tem aqui do outro lado também. Tem essa daqui, ó. De R$11,59. 400 gramas também. Corte caseiro tradicional. É meio econômico. Vamos levar dessa daqui mesmo. Tá R$11,90. Agora vamos passar no caixa porque já é nove horas. A gente ir embora. Pegamos tudo, gente. Gente. Já estou em casa, né? Tá baguncinha tudo ali. Eu vou mostrar pra vocês como que tá a comida aqui. Peraí, senão eu queimo. Aqui tá água pra fazer o macarrão. Que eu vou vender macarronada. O estrogonofe eu já coloquei. Né? Já deu uma grelhadinha no frango. E quando a água ferver eu vou colocar na pressão. E aqui tá o arroz, gente. Aquele arroz lá pra do fino. Arroz bom. Ele fica soltinho esse arroz. É isso aí. Agora eu vou fazer o molho do macarrão. E esperar o resto ficar pronto. Galerinha, já terminei a produção aqui da comida. Gente, foi assim, ó. Uma hora eu fiz rapidão. E o estrogonofe, gente, ficou delicioso. Nossa, ficou muito bom. Eu deixei ele com mais caldo, né? Porque se eu deixasse ele bem grosso, quando eu fosse mandar pro cliente, ele ia chegar seco. Então eu deixei com mais caldo. Vou mostrar pra vocês. Aí eu fiz o macarrão, fiz o arroz. Só não vai ter feijão. Não vai ter feijão. Só vai ser estrogonofe com arroz. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Olha só como ficou o estrogonofe. Olha. Bem delicioso. Bem saboroso. Coloquei um pouquinho de cream cheese. Coloquei requeijão. Requeijão não... É... Creme de leite, né? Coloquei 2,5. 2 cremes de leite e meio. Isso daqui tudo é creme de leite, tá, gente? Só que o estrogonofe, ele foi cozido com água, né? Então mistura tudo. Aqui é um feijãozinho que a gente já vai almoçar. Vou esquentar daqui a pouco. O arroz fresquinho. O molho, né? Do macarrão ao sugo. O macarrão que eu já fiz, já coloquei aqui no potinho. E é isso aí. Aí tem a bagunça ali. E olha essa bagunça aqui, gente. Eu vou organizar tudo. Porque quando começar a sair pedido, se tiver essa bagunça aqui, eu fico nervosa. Eu gosto de trabalhar com tudo organizado. Então bora lá. Eu vou deixar o fogão limpo também. Não vou deixar o fogão assim, não. Gente, não saiu pedido ainda. Agora é meio-dia e meio-dia e quinze. A gente vai almoçar já. Já tinha comida pronta. Eu só fiz o frango na airfryer. Vou almoçar pra vocês. A gente já tá com fome. Arroz, feijão, batata e o frango, né? O Daniel fez uma saladinha aqui. E bora almoçar. Gente, eu vou fazer um bolo de banana. E no caso não tem ovo, né? Aí eu vou lá comprar ovo aqui na padaria mesmo. Acho que é quase um real o ovo. Comprar três ovos só. Só pra fazer o bolo. Lembra que eu tô com vontade de comer um bolinho? E aí a gente tá agora acho que duas horas. Não saiu pedido nenhum. Mas esperar, né, gente? Fazer o quê? Tem que orar, né? Tem que ter fé. Esperar. Vou lá comprar o ovo. E olha só quem vai comigo. De patins. Dá uma oi, Mari. Oi. Então vamos no paralelepípedo. Daqui, dá a mão. Ai, Mari. Só você mesmo. Patins. É, mas esse paralelepípedo... Você não pode andar de patins e paralelepípedo, senão vai estragar tudo o seu patins. Agora a gente não tá mais no patins paralelepípedo. Ui, o que faz? E o amor? Vem? Tá. Subir aqui na passada? Tá. Cuidado. Deixa eu desligar. Olha o tamanho dessa menina, gente. Quando ela ganhou esse patins, ela era tão pequenininha. Apareceu pra mim ontem uma lembrança do Face. Ela era bem pequenininha. Gente, vou começar a fazer um bolo aqui. Aqui no canal tem receita desse bolo. É bolo de banana caramelizado. Só que eu não vou fazer ele caramelizado hoje. Eu vou fazer só... Só o bolo mesmo. Porque eu prefiro mesmo o bolo sem recheio, né? Sem caramelo, sem ser muito doce. Aí eu já coloquei aqui na batedeira açúcar e... Como é o nome disso? Ovo. Esqueci o nome do ovo. Vou mostrar pra vocês. Ó, açúcar e ovo. Aí eu vou bater por dois minutos. Enquanto bate, gente, eu vou untando a forma. E preparando o vôo. Gente, já bateu aqui por dois minutos. Aí agora eu coloquei uma xícara de óleo, uma de leite e três xícaras peneiradas de farinha de trigo. Eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição pra vocês, tá bom? Tá bom, gente? E aí eu vou amassar umas bananas e vou colocar depois que mexer tudo, né? E vou colocar canela também. Acabei de jogar a banana aqui. Agora eu vou deixar bater mais um pouco e depois colocar o fermento. E aí eu vou deixar o seu like. E aí eu vou deixar o meu like. Batedeira, ela é velha, né? Ela era da minha avó, minha avó me deu. E ela funciona até hoje, gente. É muito boa essa batedeira. A marca dela é Britânia. Aí, gente, é... Toda vez acontece isso comigo e eu esqueço, né? Eu tenho que colocar a extensão pra ligar a batedeira. E a extensão sai, sai da tomada, né? E eu acho que a batedeira queimou. E aconteceu agora comigo. Sorte que a massa tava no fim, né? Eu, nossa, queimou a batedeira. Eu fui lá, terminei de mexer na mão mesmo. Coloquei... Coloquei pra assar já, né? Aí eu fui ver. O negócio tinha saído da tomada. Ai, gente. Gente, eu tô com esse negócio no olho. Vocês tão vendo? Ó, aqui, ó. Parece que é remela, mas não é. É uma bolinha. E outra bolinha aqui, ó. Tá vendo, gente? Eu não sei o que que é isso. E ontem tava coçando muito antes de dormir. Não sei se eu coçei com a mão suja, se é aquele terçol, sabe? Nossa. E não tá doendo, não. Então, gente. Aqui no canal tem essa receita, só que eu nem lembrava dessa receita. O Daniel que me falou, faz o bolo que tem no seu canal. Aí eu fui lá ver, né? Falei, nossa, mas não lembro. Eu fui lá ver. E é bolo caramelizado. Aí eu falei assim, vou fazer. Só que eu não vou fazer caramelizado, não. E aí eu fiz a receita. Eu nem sei se vai dar certo, porque faz dois anos, eu segui certinho a receita. Faz dois anos que eu fiz essa receita. E aí, tomara que dê certo, né? Eu adoro bolo de banana, gente. Como eu falei pra vocês no vídeo passado, eu gosto muito de coisas feitas com banana, né? Aqueles doces de banana, brigadeiro de banana, bolo, então nem se fala. Minha irmã faz bolo de banana, eu acho uma delícia. E aí, gente, ficou só a loucinha aqui, vou lavar, e vou esperar o bolo ficar pronto. Acho que eu vou tomar banho já, porque hoje tem que ir pra igreja, e eu tenho que lavar meu cabelo. Gente, o bolo ficou pronto. E tá lindo, 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 lindo. Vou tirar aqui, eu não tenho aquelas luvas, e eu vou queimar minha mão. Só com a mão só, né? Com a mão filmando, eu tava tirando o bolo. Vou tirar. Tomara que não queime minha mão. Olha só. Nossa, parece que tá meio cru ainda em cima. Deixa eu ver. Nossa, ele cresceu bastante, né? Não tá cru não, gente. Olha só. A faca saia limpinha. Não tá, não. Agora ele vai dar uma murchada, né? E aí, depois, quando eu desenformar, eu mostro pra vocês. Olha que delícia, gente. Gente, olha só. Não murchou tanto. Eu vou desenformar agora. Tô fazendo um cafezinho aqui. Já coloquei água pra ferver. E bora lá. Tá um pouquinho quente ainda. Mas eu vou desenformar assim mesmo, que eu tô com vontade de comer. Não vejo a hora de comer esse bolo, gente. Nossa, que bolo bonito. Tá vendo, amor? Não sei se eu coloco assim ou virado. Ao contrário. Olha, gente, como que ficou bonito esse bolo. Perfeito, né? Agora eu vou colocar um pouco de canela com açúcar. Aqui em cima. Vai ficar delicioso. Nossa, que delícia. Eu sempre quis aprender a fazer bolo grande assim, gente. Sabe? Seis bolo de forma redonda. Só que maior. E aprendi. Vamos ver se ficou bom, né? Não sei também, né? Olha que delícia. Bora lá fazer o cafezinho, então, hein? Gente, olha quem vem tomar café comigo. Dá um oi, Mari. Oi. Olha, gente, como ficou lindo o meu bolinho. Lindo, né, Mari? É. Aí agora a gente vai esperar o doutor. Gente... Que tá estudando ali. Eu acabei de perguntar. Você vai gravar o vídeo hoje, né, Tietchan? Não, faz tempo que você perguntou. Eu perguntei agora. Eu tô gravando. Tô gravando o dia inteiro. O Daniel tá estudando ali. Já cheguei ele. Esperar ele vir. Tô esquentando o leite também, gente. Porque tem gente que só toma com leite. Meu esporte desse tamanho. Só toma se for com leite. É neném ainda, né, Mari? Não. Enquanto o Daniel vê, gente, eu vou cortar o bolo já. Nossa, que bolão. O cheiro do leite tá tão cheiroso. Mari, você quer um pedacinho ou um pedação? Eu quero um pedação. Olha, gente, olha só. Olha, gente. Nossa. Gente, ele ficou escuro assim porque eu coloquei canela na massa, viu? Gente, eu tô tomando leite puro. Quente. Espera o meu. Espera o meu pra nós orar. Ai, Mari, esqueci de colocar leite pra você. Eu coloquei, na verdade, café. Você colou leite? Coloquei pra mim um café. Coloca mais e tá bom assim, dessa cor. Tá bom? Eu queria tomar o leite puro. Ah, como falou? Tá. Ai, que lindo. Bora orar, Mari. Cuidado. Senhora, obrigado por essa comida. Não deixe que copie nunca aqui e na minha casa. Deixe que fique bem bom pra mim jogar fora. Vai ficar fora da onde? Ah, porque se você quiser me gostar, vai que eu já vou fora. Ah, tá bom. Tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom. Senhora bateu no sorriso. Tá dormindo. O sorriso da parte. Hum. 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 Por que você fez assim? Tá sendo uma bolinha no meu olho, olha Eu também tinha duas bolinhas Tá bom, aprovado Tá aprovado, Mário? Tá Parece uma estátua Tá, sei que eu amei O papá, amei o bar Não pegou o meu Gente, estamos indo pra igreja Agora é R$6,40 Amor, você consegue pegar as águas? E aí a gente tá indo já O Daniel vai com a camiseta da igreja mesmo E eu vou com essa roupa mesmo, normal Meu uniforme, né? Essa roupa que eu visto todo dia Então bora lá, gente, pro culto Vamos chegar um pouquinho mais cedo, né? Pra arrumar algumas coisas lá O Daniel quer mais cedo Bora lá Apagou o nome do quarto? Não Acho que apagou, vamos Eu sou o meu Mas que eu vou pra ti Eu sou o seu Jesus Oh, 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 oh Beja aqui Ele me sentou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sou Deus E tuiserás Amém. 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 Gente, já chegamos da igreja, comemos um lanchinho lá na igreja no final do culto, né? Toda quarta-feira eles dão alguma coisa pra comer. E aí tinha pão com um patê de frango mal bom. E tinha chá, tinha refrigerante também Eu tomei um chazinho lá Tava muito bom E aí acabou que a gente chegou aqui, só comeu um pedaço de bolo Não comeu mais nada E agora, gente, é 11h24, vou terminar esse vídeo aqui Já vou dormir, porque eu tô cansada e com sono E eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir aí Se inscrever, tá bom? Se quiser deixar um comentário Um comentário de carinho, pode deixar Tá, gente? Fiquem todos Com Deus e até o próximo vídeo Tchau!